Quando a gente quer e a gente tem É só dizer que sim Dessas coisas mudas que só precisa cuidar bem Eu vou me reforçar por ti Eu vou dizer que sim por nós As contas que o amor não faz Eu deixo tudo pra depois Mas fico com você Sempre Com você Sempre Eu deixo tudo pra depois 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 O que é isso? Tchau, tchau.